O Flamengo inaugurou as novas arquibancadas da Gávea e estreou o novo uniforme. Antes do jogo com o Grasshoppers começar muita festa e animação da torcida, com a presença de velhos ídolos como o Zizinho e outros nem tão antigos assim como o Zico. No campo um jogo de veteranos com o técnico Júnior, Nunes, Manguito e outros que lembram épocas de glórias rubro-negras. Mal começou o jogo com o time suíço, o clima de festa mudou. O time do Flamengo não conseguia atacar e os suíços é que ameaçaram o gol de Adriano. No segundo tempo as coisas pioraram ainda mais. Nesta bola cruzada, Manin de cabeça fez 1 a 0 o Grasshoppers. E neste lance o árbitro Cláudio Cerdeira marcou um estranho pênalti. Seria de índio? Bom, Nakid bateu e definiu o placar. Flamengo 0, Grasshoppers 2.